Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como usar menos dados nas chamadas do WhatsApp. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no seu WhatsApp e vai clicar no canto superior direito onde tem aquelas três bolinhas ali em cima, clica nelas e aqui você clica em configurações. Aqui você vai clicar em armazenamento e dados, clica aqui e aqui usar menos dados em chamadas. Você clica do lado direito e pronto, não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e até mais!